Boas, boas pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro da Europa, aqui diretamente de Gondomar. Estou aqui com o Ângelo. Tudo bem, Ângelo? Olá, tudo bem? Como você está? Obrigado por me receber aqui. Com todo prazer. Obrigado. O Ângelo é promotor aqui de uma série de empreendimentos que estão ocorrendo aqui em Gondomar. E você já vira alguns vídeos no canal, essa é uma continuação, porque hoje eu pedi para o Ângelo, que nasceu aqui em Gondomar, falamos um pouquinho da região, porque é sempre bacana alguém que vive na região falar, apesar que eu conheço bem Portugal, mas não conheço bem Gondomar, então acho que você vai falar melhor do que eu, tá? Sim, sem dúvida. Só para você se situar, quem não viu os outros vídeos, pode deixar aqui embaixo para você ver. Eles estão vendendo aqui uma série de apartamentos, para terem uma ideia. Aliás, vocês estão nos vendo bem pequenininho, que é de propósito, né? Porque é para vocês verem lá atrás os prédios, ok? Esses de trás já foram vendidos, então se você tiver interesse tem que ser rápido. Temos poucas unidades aqui desse lado e vai começar aqui atrás um novo empreendimento. Mas vamos lá. Gondomar, você nasceu aqui. Eu nasci aqui, vivo aqui e vou ficar aqui sempre. Vou morar sempre em Gondomar porque é uma cidade que eu adoro. E toda a gente que eu tenho visto ultimamente, porque nós comercializamos estes imóveis e outros, e cada vez vivemos mais as pessoas a virem da grande cidade, que é o do Porto, centro, e virem para Gondomar viver. O porquê? Porque é uma cidade, assim, tem todos os serviços disponíveis. Bem completa, né? Bem completa. O acesso para o Porto, quem quiser ir ao Porto, o acesso é rápido. Até as 15 minutos conseguimos nos deslocar. Daqui desta obra, por exemplo, estamos no centro do Porto. Daqui ao Bolhão, por exemplo, 15 minutos. 15 minutos de carro. 15 minutos de carro, sim. Do lado. Também temos a particularidade, aqui deste empreendimento, a 2,5 km, temos um metro de Fanzers, que nos leva ao Porto. Pronto, por isso, a nível de transporte, também temos aqui autocarro, nesta zona. Bem tranquilo. E pronto, e Gondomar em si, é uma cidade enorme. Eu nem fazia ideia disso. Engraçado, né? Você falou que é bem grande. 180 mil habitantes. Sim, 180 mil. E é das maiores cidades nacionais, porque a nível território, nós ocupamos uma grande parte da margem do Rio de Ouro, que vai até Penafiel. E fazemos... Nós estamos no distrito do Porto, Gondomar. Claro. Mas Gondomar também faz margem com o distrito de Aveiro. Ah, bacana. Porque do outro lado do Rio temos a Lomba, que pertence a Gondomar, mas a Lomba já se junto ao distrito de Aveiro, nessa zona aí. Ela vem de Caldas. Eu vi que eu passei bem rente aqui a Aveiro, né? Aveiro, sim, sim. Ou seja, Aveiro está pertíssimo. Pronto, e Gondomar em si? Pronto, como eu disse, o acesso é rápido ao Porto. A Lisboa, para apanhar a 1, queremos ir para Lisboa. Temos a Crepe, que também é uma estrada circular que vem por trás, que vem de Espinho, que vai dar a Passos de Ferreira, mas passa por Gondomar. Logo nós, quando queremos ir para Lisboa, escusamos de ir ao centro, quando há muito trânsito, podemos ir diretamente pela Crepe e depois vamos a 1, apanhamos a 1 em Espinho, que vai para Aveiro, para Coimbra, para Pumbau, para Leiria, pronto, e podemos fazer esse caminho todo. Depois, uma coisa que também a nível Gondomar tem, temos um presidente da Câmara que tem sido, é o terceiro mandato e último, infelizmente, ele tem feito muito por Gondomar, tem crescido bastante, tem feito vários parques, porque ele apoia mais a situação do bom viver, do bom estar, não é cimento, 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 não é? Isso é importante, famílias, parques, eu vi, eu vi, tem muitos parques. Muitos parques. Áreas de lazer. Áreas de lazer, tem zonas onde as pessoas podem ir caminhar. Tem shopping. E temos shoppings, temos hospitais, temos hospital privado, temos centro de saúde, temos tudo, e então supermercados, aí estou, neste prédio. Eu mesmo passei aqui por vários, aqui em cima. Temos aqui, sim, 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 sim. Mas aqui a volta, por exemplo, a volta aqui dos prédios, nós temos escolas públicas, que você falou. Temos escola pública, há 500 metros daqui. Exatamente, e quem quiser, por exemplo, uma escola internacional, vai ao Porto. Sim, escolas internacionais. Em Gondomar não há internacional, só há privada. Temos colégios privados, temos jardins de infância, temos primárias, temos todo tipo de escolas, pela Gondomar, pela freguesia de Fanzes, que situa-se na freguesia de Fanzes, temos tudo. Temos toda escola pública. Agora, se for uma escola internacional, aí terá que ir ao Porto. Ao Porto, sim, sim, sim. Você acredita que essa região ainda tem muito para crescer? Porque eu estava vendo, antes de vir para cá, fui ler muito sobre o Gondomar. Eu gosto de ir ao lugar. Claro, claro. E como você falou, é verdade, tem boas críticas em relação ao presidente da Câmara e ao crescimento do Gondomar. Sim. Agora, com essa chegada desse público mais internacional, o que é que você pressente para o Gondomar? É assim, Gondomar, a nível de futuro, e o que está definido para ser construído em Gondomar, é o aumento da linha de metro, que já está a acontecer, não é? Que vem do Dragão, vai ter a Valbom, e depois de Valbom, Sancosmo, que é o centro onde tem a Câmara Municipal. Sim, sim, sim. E depois vai ligar a Fanzes, ou seja, vai ficar aqui tudo ligado. Tudo pertinho, por isso a rede de metro veio crescer. Depois, também, a nível internacional, temos captado muito investimento de estrangeira. Exatamente. Neste momento temos a Médicis, que é um centro tecnológico onde a Hugo Boss veio se instalar. Uau, não sabia disso. São mil postos de trabalho. Depois, também, a nível de... e outros, estão em supermercados, estão a abrir mais aqui em Gondomar, todos os dias, não é? Indústria, é uma região também industrial. Indústria, e a Gondomar é a cidade do ouro em Portugal. É verdade, é verdade. Nós somos os fabricantes, onde se fabrica o ouro, a nível nacional, é de Gondomar. E daqui é que se vende para outras partes do país. Não quer dizer que nós outros não existam fabricantes em todo o país, mas aqui é o... É o mais conhecido. É a fábrica, não é? É, claro. Óbvio que amanhã. Pronto. E a nível de investimento, depois há muitos estrangeiros, há outros investidores também que estão a vir para cá, de Israel, de americanos, e vão investir muito aqui em Gondomar. O que é que tem acontecido? É claro, com isto, o valor dos imóveis cada vez vai valorizar mais. Claro, claro, claro. E pela média que tem vindo, que eu tenho visto a verificar pelo Instituto Nacional de Estatística, em Gondomar os preços sovem, tem subido 10, 15% anuais, ou seja, quem comprar agora, nós entregámos daqui a ano e meio, dois anos, já sabe que o imóvel vale 20% mais. No mínimo. No mínimo. No mínimo, de 20% a 30%. Como o arrendamento, o arrendamento tem cada vez subido cada vez mais, as rendas têm subido 15, 20% e mais anual. Anual. Anual, sim. Ou seja, é como eu falei no outro vídeo, vocês têm um preço aqui, fantástico. Sim. Fantástico mesmo. É isso. Aliás, eu posso depois colocar para vocês. Mas esses empreendimentos também servem para investidores, não só para quem quer viver em Gondomar, mas você que quer investir, você pode comprar uma posição, chamada cedência de posição, e depois você pode vender com o seu lucro. Exatamente. Ou você pode, eventualmente, ir até o final, escriturar e o imóvel é seu e vender depois, fazer o que você quiser. Quem quiser comprar concedência, compra, sinaliza, depois mete no mercado à venda novamente, mete o preço que pretender, depois vendendo, pronto, venda a sua posição no contrato. Se quiser comprar para arrendar, também pode fazer, depois quando terminar a construção, temos a licença, marcamos escritura, realiza-se a escritura, mete no mercado de arrendamento. Para arrendar é no dia. Não, não, é loucura. Vamos pôr assim um exemplo, um T2, mil euros por mês. Sim. No próprio dia, arrenda. Sim. Arrenda, pronto, tem aquele rendimento. Claro. Dá um bom yield, o yield é excelente. Sim. O próprio valor do imóvel, cada vez cresce mais, é garantido, é um imóvel que está ali, é sempre uma segurança que as pessoas têm. Quando se investe no imobiliário, é sempre garantido que ali não vou perder dinheiro. E no caso do brasileiro, é uma forma também dele colocar os seus reais em euro, fora do Brasil também. Sim, sim. Isso é uma forma de... É uma forma que você também... Criar uma posição fora do Brasil, do seu investimento. O euro sempre é uma moeda que, de certa forma, a nível mercado monetário, as pessoas seguem-se muito pelo euro e pelo dólar, não é? E principalmente o Brasil, muito com o dólar. Muito com o dólar, sim. Mas nós estamos sempre muito... Ou seja, é uma moeda muito estável comparativamente ao dólar e vice-versa. É claro, quando mudando para um real para euro, torna-se mais estável, apesar que o real é uma moeda, pronto, infelizmente desvalorizou um certo período de tempo, mas agora estabilizou. Mas pronto, é uma forma de garantir estabilidade. E depois, é aquilo que eu disse, o imóvel valoriza todos os anos, um investimento para chegar ao fim de dois anos, ter 20% do valor ou mais de margem de lucro, de ter de profit. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Isso, não há dúvidas. Não há dúvidas. Boa. É isso, pessoal. Bom, obrigado mais uma vez. André, foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. E vamos acompanhando aqui nossos vídeos aqui em Gondomar. Vou filmar ainda lá dentro do prédio, é um outro vídeo, depois aqui também a cidade. Por isso, vai acompanhando o canal e o nosso Instagram. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Valeu.